E fala aí galera, aqui eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos assistir as violentas brincadeiras da minha infância do canal canalha Então se você gostar deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito E bora lá então Go! E aí seus puto! Mano, esses dias eu parei pra pensar Tem coisa que adulto vê maldade aonde criança não vê Você já parou pra pensar que você brincava de esconde-esconde De pega-pega De duro-mole De pega-vareta É safadeza oculta Ô pai, eu posso ter alguma brincadeira de pega-pega De esconde-esconde E de duro-mole Vê se você não vai esquecer a camisinha Seja no mínimo responsável Óbvio né, que tinha umas brincadeiras que eram mais saudáveis Tipo... Polícia-ladrão Vai filha da puta Me gosta, pode tirar esse espinho do bolso do caralho Eu não gosto muito de polícia-ladrão sabe Porque foi uma das poucas brincadeiras que eu não tive a oportunidade de brincar Porque assim, eu nasci em Osasco né mano Aqui a brincadeira é diferente A gente brinca de ladrão e ladrão E criança Ela é muito competitiva de natureza Sabe aqueles moleque criado em condomínio Que nunca desceu pra jogar uma bola e perder o tampão do dedo? Eu mesmo me liguei, mas é bem melhor que o seu Cala a sua boca O meu é muito melhor que o seu Cala a boca que o seu pai Não tem nem o celular É, vai Cala a boca O carro da sua mãe é mal feio Imagina se uma criança leva toda essa competitividade Pra uma brincadeira de infância Tem vezes que a criança não sabe a hora de parar Roli Nelson está desaparecido há 23 anos Desde que se iniciou uma brincadeira de esconde-esconde Segundo os vizinhos, foi neste poste aonde tudo começou Depois que aconteceu isso ninguém mais veio brincar aqui no nosso bairro Inclusive tem um que está procurando até hoje lá É um mais competitivo que o outro Ele está há 23 anos guardando caixão Olha lá Aí tio, eu vou te achar Chapa, você está onde? Ficando louco, hein mano 23 anos Puta que pariu Aí você para e pensa Ah, guardar caixão é a pior gíria da infância No Yu-Gi-Oh! Tinha gíria que era muito pior Grudes Nossa Yu-Gi-Oh! Eu tenho até hoje uma caixa Cheio de carne Não, aí tem nem papo Isso aí é Volts É Volts e Donados Quem inventou essa gíria? Sei lá, foi o Mussum? Cacildos Eu não lembro exatamente se era nessa regra que eu falei do vídeo Eu sei que se eu errar vai ter um monte de gente Ai, está falando errado Só que eu não tenho uma criança que roteiriza meus vídeos, entendeu? Mentiroso! Volta a escrever, porra! É o que você está falando aí? Yu-Gi-Oh! 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 Fica maior que o truco Você passa no boteco Aí tem uma par de velhos jogando Yu-Gi-Oh! Bebado Fala da puta! Eu vou invocar o dragão branco de aulas azuis e bola de defesa Nossa, minha mãe vai falar as parma Ostentação, moleque Nossa, nessa época eu comi a gente, hein Só que assim, eu acho que meu baralho é um pouco falso Tem um Sonic no bagulho Meu Deus! Tem até... Oi, todas! Porra! A época que a gente tinha isso aqui, ó Hum... Tá ligado? Ostentação Tchá 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 Ima de buceta E eu não sei porquê, assim Mas toda vez que eu vejo o Exódia Eu lembro do goleiro Bruno E pra brincar de Yu-Gi-Oh! Você desafiava sua mãe, desafiava todo mundo Porque segundo ela, era do diabo Era do demônio Sei lá, o demônio tá ilustrando cartas pra vender na banca de jornal Mãe, presta atenção em mim Você falava que Yu-Gi-Oh! era do demônio Só que você nunca parou pra pensar Que existe uma brincadeira que é muito mais pesada Que é uma brincadeira que você corre risco Você se condena Não é possível, pô Não é possível Porque eu estou a parar de defender todo mundo E vocês é que se ganhem Mano, eu adoro esse... Ah, porra! Que é isso, porra? Você é louco, mano? Achei que era o Superman Tá ficando louco, quer me matar? O que que tem a ver o Superman? Porra, parece até que você não conhece, caralho Entrou pelo teto Quebrando tudo É o Superman O cara, além de matar os outros Ele vem e quebra o teto Pode ter uma porra pra uma porta do lado Mas ele não abre Ele precisa quebrar tudo O cara tem a porra do super poder Tem olho laser Mas não sabe abrir uma porta Já reparou? Ah, já Já reparei, já E outra, filho O cara tá brigando até com o Batman Pra ele vir matar eu É um dois Tem alguém mais ruim que eu nesse mundo? Jamais Não tem, não tem Já tinha pego até minha criptonita aqui, ó Tá louco, tem que andar pra menino Tá maluco E que merda que aconteceu, hein? Então, eu tava brincando de amarelinha Aí eu pisei errado Pisei no inferno Puta que pariu Eu já falei Quando for brincar nessa merda Pega e tira o inferno Coloca só o céu Os números e o céu O que que eu tenho a ver com isso? Nada Aí agora, ó Olha o prejuízo que você me dá Toda semana é essa merda Caio desgraçado aqui, ó O pedreiro vai ficar puto Cê é louco, mano Brincar de amarelinha O bagulho é pesado Pra mim Brincadeira boa Tinha que ter violência A minha brincadeira favorita Era o passou, levou Você pegava uma bolinha Ou uma tampa de garrafa Ou uma lata E se você passasse isso No meio da perna do seu coleguinha Você tinha o direito de espancar ele Sem ele poder revidar Isso era a melhor coisa do mundo E era da hora porque assim Por exemplo, tinha 10 pessoas brincando Se a bolinha passasse em mim Eu ia apanhar da escola inteira Porque na hora que todo mundo gritava Passou! Vinha todo mundo batendo Nessa pessoa Vinha a diretora Vinha a inspetora Tia da limpeza Tia da cantina Um linchamento coletivo Era a minha brincadeira preferida Hoje em dia tudo é bullying Ah, é bullying Ah, passou a levar É bullying É agressão Ah, vamos chamar a morena Pra jogar queimada É racismo É bullying É crime Vira homem Vira homem, porra Ui, vira homem Vixe, agora eu dei pinta mesmo Que até comida arrepiola E agora que eu já toquei no assunto Eu queria entender Por que toda tia da merenda Tem uma teta grande Só que não é uma teta grande Bonita, gostosa Não, é uma teta imensa Se ela fizer um ultrassom na teta Vai dar gêmeos Se ela pular Ela dá mortal automaticamente A tia da merenda Começa a fazer comida Ela vai lá fazer um suco Bota a laranja no liquidificador A teta entra junto Bate junto Ela faz arroz A teta passa em cima do arroz É por isso que na minha escola Só tinha grão de bico Hoje em dia Eu consigo definir A qualidade da comida da pessoa Pelo tamanho da teta dela Se eu for no restaurante Eu vou querer avaliar A teta da cozinheira antes Por favor, eu queria dar uma avaliada Na teta da cozinheira E voltando pras brincadeiras violentas Ao contrário do passou levou Que você... Ah, vou brincar Você já aceita se vai brincar ou não Essa brincadeira O mundo inteiro Tá brincando dela Automaticamente E eu gosto tanto dela Porque não existe nenhum argumento Contra ela Eu queria fazer uma denúncia O meu marido Ele me agrediu Ah, que covardia Que covardia E como que aconteceu isso? Fusca azul Precisava deixar cair as coisas? Desculpa, mas... Eu não vou poder fazer nada Você brinca até hoje Não, brincadeira E a Maria da Penha? Onde é que tá a Maria da Penha? Fusca... Passou outro, né? O meu sonho era comprar um fusca azul Só pra poder agredir todo mundo Ô, querido Me dá uma informação Fusca azul Mano, o fusca azul tem nem papo Esses dias minha mãe passou Eu dei uma cotoveladinha na boca dela E aí eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês Essas brincadeiras ainda existem? Eu não sei Tipo, de verdade Pra mim parece que todo mundo só quer saber disso Celular, celular Ai, Pokémon Vamos pegar Pokémon Ai Pô, esse dia eu tava andando na rua O cara apontou o celular na cara da minha mãe E falou Vem, Blastoise Gente, que falta de respeito É um Snorlax Tem negros já andando na rua Achando que tá vendo Pokémon de verdade Tacando Pokébola na cabeça dos cachorros Na minha época Videogame de verdade Era isso aqui, ó Esta máquina absurda Tem 9.999 jogos em um Tá, tudo bem que na verdade Na verdade são 10 jogos com 9.989 velocidades diferentes Mas era foda Alô Enfim, esse foi mais um vídeo meu Eu espero que você tenha gostado Vamos bater um milhão de like aqui nesse vídeo Por favor Divulgue esse vídeo pra todos os seus amigos lá no Facebook No Twitter, Instagram, Snapchete E na descrição também vai ter o link da Toy Show colecionáveis O meu filme favorito de infância até hoje É Exterminador do Futuro E olha o que os caras me mandou de presente Meu Deus E eu acho que é só isso Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo Tchau Bom, então Essa foi a reação de hoje As violentas brincadeiras da minha infância Uma outra brincadeira que eu lembrei agora Foi hoje não Quando eu bati o sinal Qualquer sinal da escola Saia neguinho batendo no outro Fih, era uma pancadaria também Então Vou deixando o vídeo por aqui Cara Me identifiquei muito com o porrão Como que Eu esqueci o nome que ele falou Passou, levou Mas aqui onde eu moro Chama porrão Que a gente ficava brincando Quando passava de baixo das pernas Tinha que correr Até relar a mão na trave Mano Era pancadaria do caralho Tinha muito moleque choroso Eu lembro que A gente sempre marcava um molequinho Que quando passava Só ficava mirando nele a bola Aí quando passava Meu irmão Era a escola inteira Bom Então é isso Então se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito E até a próxima Tchau